Fala meus condecorados, minhas condecoradas, como é que vão vocês? Tudo certo? Espero que estejam todos bem. Eu me chamo Roberto Tavares, pra quem ainda me conhece, sou trader aqui do Clube da Aposta e vim falar hoje sobre um tema muito legal que são 5 mitos do trading esportivo. Eu não vou falar hoje sobre 5 pessoas não, tá? Eu não vou falar de 5 mitos tipo Psykov, tipo Paulo Ribello, Juju, Camaro, surreal. Não, não são esses, tá? Eu vou falar sobre 5 questões que a comunidade, que as pessoas no trading falam muito e que pra mim não são verdades, são alguns mitos aí do trading, são algumas falácias do trading esportivo. Bom, bora da sequência então? Chama a vinheta que hoje o papo é muito da hora. Antes da sequência, a Betfair patrocina esses vídeos, assim como todos os projetos de trading aqui do Clube da Aposta. O Clube já é uma empresa de 10 anos no mercado, 10 anos de parceria com a Betfair. A gente só consegue produzir esse conteúdo aqui, conteúdos nos nossos telegrams, as análises do Gabigol, as lives que a gente faz, os sorteios que a gente faz por conta dessa parceria com a Betfair. E pra gente poder dar sequência, a gente precisa trazer novas pessoas pra essa plataforma e fazer com que elas ganhem dinheiro. Então, se você quer nos ajudar, clica no link aí da descrição, abre essa conta se você ainda não tem. Se de repente um amigo, um familiar quer abrir uma conta na Betfair ou em outras casas de apostas parceiras aqui do Clube, faz pelos nossos links que ajuda muito, beleza? Fala aí do meu telegram, tem link na descrição pro meu telegram, eu falo todas as minhas entradas lá, a minha leitura de jogo, tá tudo por lá. E também te fazer um convite, se ainda não é inscrito no canal, clica aí no botão de se inscrever, ativa as notificações pra receber os nossos vídeos, beleza? Vamos lá, primeiro mito, primeira lenda urbana do trading esportivo. Pra mim, e talvez isso confunda um pouquinho a sua cabeça, e eu vou fazer um vídeo específico sobre esse primeiro mito, essa primeira lenda, é que só existe uma leitura de jogo padrão pra uma estratégia conhecida do mercado. Vamos dar um exemplo aqui. Beck, favorito, primeiro tempo, uma estratégia que a maioria conhece, né? Ou lei pior em campo, pode ser primeiro, pode ser segundo tempo. Criou-se um inconsciente coletivo, digamos assim, de que existe um único padrão de jogo pra essa estratégia. E não é verdade. Não é verdade por quê? Porque existem equipes que se propõem a jogar de determinada maneira, que não vão se encaixar naquele padrão, mas que são muito efetivas no seu modo de trabalho, tá? No seu modo de execução de jogo. Vamos tentar trazer o exemplo aqui do Brasileirão. Eu tô gravando agora, enquanto a gente aguarda a definição do Brasileirão 2021, nessa temporada diferente, num confronto entre Flamengo e Internacional. O Flamengo é uma equipe que, geralmente, nesses últimos anos, o ano passado e esse ano, propõe bastante jogo, marca pressão de fato, né? Em alguns momentos do jogo dá aquele padrão que a gente conhece. Já o Inter, não, o Inter do Abel, é um Inter que joga de forma mais reativa, defende atrás da linha da bola e ataca em bloco. Em muitas situações, era muito provável que o Internacional vencesse o jogo, fizesse o primeiro gol, porque executava isso muito, muito bem. Agora, se você for esperar que o Internacional, desse Internacional do Abel Braga, vá marcar pressão, recuperar a bola no ataque, levar os laterais, enfim, ter segunda bola, o tempo todo isso não vai acontecer. E aí você vai deixar de lado uma situação muito favorável, em alguns jogos, lógico, de uma equipe que propõe bem o jogo daquela maneira, de marcar atrás da linha da bola, de levar a equipe em bloco, porque você tá esperando aquele único padrão existente. Eu vou fazer um vídeo a mais só sobre isso, eu poderia me estender aqui sobre essa questão, mas eu vou deixar pra gente abordar um pouquinho mais esse assunto num outro vídeo, eu vou gravar na sequência desse, então você pode ficar tranquilo que logo, logo tá aí no canal, tá? A gente vai falar um pouquinho mais também sobre outras estratégias, porque eu tentei dar o exemplo aqui do back favorito, mas existem em todas as outras estratégias, não existe um único padrão de leitura de jogo. Vários padrões podem encaixar, desde que você conheça a equipe, beleza? Segundo mito, segunda lenda do trading esportivo. O segundo mito tá relacionado a perder dinheiro, a heads. E esse mito diz que traders lucrativos, ou você só é um trader lucrativo e consistente, no momento em que, quando você toma um head, quando você perde o mistake inteiro, ou talvez mais do que isso, ou 50% de um mistake, o trader lucrativo, o trader consistente não sente nada, não tá nem aí. Mentira! Não é assim que funciona. Ninguém gosta de perder dinheiro. Eu não gosto de perder dinheiro, Gabigol, Vaguinho, Paulinho, Vinho, Alexandre, e a galera do punching também, ninguém gosta de perder dinheiro. E quanto mais avançado você tá, quanto maiores são as tuas stakes, mais dinheiro você vai perder quando isso acontecer, e vai acontecer. E ninguém gosta. Eu não gosto de perder dinheiro, ninguém gosta de perder dinheiro. Então, às vezes, a pessoa, a galera da comunidade que ainda tá tentando avançar e tal, pensa, pô, eu ainda sinto, né? Me dói ainda quando eu perco uma stake ali. Me dói também, velho. Eu também não gosto. E quanto mais avançado fica, como eu comentei, maiores são os heads. Então, vai tomar um head de 2k dólares. São 10 mil reais. Você acha que eu gosto de perder esse dinheiro? Você acha que qualquer outro trader gosta de perder esse dinheiro, que não sente nada? Fala, beleza, ali, foi, tudo bem. Claro que não. Ninguém gosta. Uma das coisas que eu falei pra galera foi que, cara, mesmo estando anos no trading, eu sinto o head. A galera fala assim, ah, acha que trader lucrativo é aquele que não sente, que não tá nem aí. Lógico que eu tô aí, cara. Se eu tomo uma stake inteira, eu podia ter pago um boleto aqui e me livrado o mês. É óbvio que eu sinto o head. Isso é ruim, viu? Porque eu achei que quando eu ficasse mais aí, eu não ia sentir, mas quer dizer que o cara continua sentindo. Eu tô adianto. É tipo assim, ó. Você vê um negócio vermelho ali, você fala, cara, esse head aqui me pagava o aluguel e sobrava uma grana. Lógico que você sente, velho. O problema é pensar na parte financeira, como o Tavares falou. Mas assim, quando eu tomo um gol, cara, por mais que, assim, não vou sair fazendo loucura, assim, tacando steak pra recuperar, enfim, mas você dá aquela engolida, sabe? Igual o seu madruga no Chaves, aquela... Você faz assim e fala, putz, e a galera acha que quem é lucrativa não sente isso, que tipo, não tá nem aí, passou. A questão é como você vai agir depois disso, né? Como você vai agir depois do head? Você vai colocar mais dinheiro? Você vai fazer coisa errada? Você vai entrar em estratégia que você não faz? Mas sentir o head, sentir o back não é problema nenhum, até porque todos os traders estão querendo aumentar as suas stakes, estão querendo aumentar o tamanho do seu aporte, do seu capital que vai colocar em todo jogo, e cada vez a dor vai ser maior, porque hoje o head de 100, daqui a pouco ele pode ser um head de 10k, e o head de 10k vai doer em todo mundo. Não interessa quanto dinheiro a pessoa tem, ela vai sentir. O que muda? O jogo? O que muda? A forma como a gente enxerga? E o que muda? O nosso rumo no trading esportivo é a forma como a gente age depois desse golpe. O golpe todo mundo sente, o golpe todo mundo leva. Como você age depois é que muda a situação. É como uma luta, levou um soco na cara, como é que você vai reagir a isso? Você vai tentar se reestabilizar e voltar para a luta, ou você vai se jogar na lona, vai se desesperar, vai tentar, entendeu? Então, todo mundo sente. Não se sinta culpado, assim, em algum momento você tomou algum head um pouco fora da curva ali, e você sentiu aquele head. É normal, velho. Heads pequenos, heads grandes. Ninguém gosta de perder dinheiro. Beleza? Vamos para o terceiro mito aí. Terceira lenda do trading esportivo. E ela está relacionada às estratégias. O mito é que existem estratégias mais difíceis para a parte emocional. Vamos colocar aí um exemplo. Under limit. Ah, under limit é mais difícil porque emocionalmente, quando vem, te dá um soco, o mercado é mais difícil. Não é. Tudo é difícil. É a forma como você enxerga aquele mercado. É a forma como você enxerga greens e heads, que é diferente de pessoa para pessoa. Tem gente que acha muito mais fácil trabalhar o under limit. Não existe estratégia mais fácil, estratégia mais difícil. Não existe essa situação de pensar que o mercado é mais complicado aqui. Pouquinhas coisas, claro, lógico, tem que ser ajustadas. Você precisa, às vezes, entender um pouquinho melhor o mercado ou ser um pouquinho mais ágil e tal. Tem sim um certo nível de complexidade mínimo ali entre uma estratégia e outra. Mas todas elas têm suas dificuldades e os níveis são muito parecidos. A forma como você enxerga é que pode ser diferente. Tem muita gente voltando a trabalhar o under e voltando a trabalhar o under agora com muito mais consciência de mercado, consciência de jogo. E essa galera que está voltando a trabalhar o under está ganhando muita grana. Pega o Vini, pega o Vaguinho e o Paulinho, três pessoas aqui do clube, sem falar. A galera da comunidade, se você está ligado, você está vendo que a galera está trabalhando bastante under. essa galera está voltando a trabalhar o mercado de menos gols agora com muito mais consciência de mercado, com muito mais consciência de gestão de banca e estão conseguindo fazer muito dinheiro. Então, não existe essa de estratégia, é muito difícil trabalhar o under. Não, não é muito difícil. Você precisa ajustar essa questão da leitura de jogo, do perder dinheiro. Quando você tomar o head, falar, não, eu senti esse head aqui, bateu em mim, tudo bem, como é que eu reajo agora? O que eu faço a partir de agora? Este aí é o terceiro mito, terceira lenda do trading esportivo. Vamos à quarta agora, então. A quarta está relacionada ao esporte. É preciso, essa lenda diz que é preciso gostar do esporte para ganhar dinheiro. Ou seja, é preciso gostar do futebol para ganhar dinheiro com o futebol. Ah, eu não vou fazer tênis porque eu não gosto de tênis, eu não vou conseguir ganhar dinheiro em tênis. Mito, lenda, mentira. Eu conheço pessoas que ganham dinheiro no futebol, que vivem do trading em futebol, que não gostam, ou pelo menos não gostavam. do futebol. Do hard trade, por exemplo, o Fagundes. Hoje ele gosta um pouquinho mais, eu acho, até o Fagundes estiver vendo, é um abraço para ti, velho. Hoje ele gosta um pouco mais, mas ele não é um grande fã do futebol. Eu duvido, posso até fazer essa pergunta para o Fagundes, mas duvido que num domingo à tarde, quando ele não tiver assim, nada para fazer, a hora do descanso, ele vai ligar a TV, colocar no Sport TV, se estiver passando o Criciúma e Madureira, ele vai assistir. Não vai. Tem gente que gosta, tem gente que adora. Ele não. e ele vive do trade esportivo, ganha dinheiro no trade esportivo e em futebol. Então não é necessário gostar de futebol, nem de tênis, nem de outros esportes. Inclusive, falando sobre mim, eu aprendi a gostar um pouco mais de futebol. A gente fez, eu e o Gabriel, a gente fez um um boteco recentemente com o Tadioto, em que eu comentei um pouco sobre isso. É um vício. É um vício. Vou contar uma minha para vocês. Manda. Eu aprendi a gostar de assistir futebol por causa do trading. Mas até começar a fazer o trading, eu não gostava de futebol. Eu gostava do Grêmio. Sim. Mas não gostava de futebol. Não assistia a nenhum jogo. Não colocava na TV. E não fosse do Grêmio ou, sei lá, eventualmente, uma Copa do Mundo. É, alguma parada assim. Até Copa do Mundo eu não assistia com grande frequência, não. Não era o cara que sentava para assistir se não fosse um jogo do Brasil e de uma equipe que eu gostasse. Para ser bem sincero com vocês, quando eu entrei no trading, eu gostava do Grêmio. Não gostava de futebol. Quem me conhece sabe que eu sou fanático pelo Grêmio. Gostava do Grêmio, não gostava de futebol. Para mim eram duas coisas até um pouco distintas. Você pode falar, mas que loucura isso, né? Mas, de fato, para mim eram muito distintas. Eu nunca que eu ia ligar uma TV para assistir que fosse uma final de Champions League. Eu estava cagando para a final de Champions League. Queria saber dos jogos do Grêmio. E só. Com o tempo, eu fui aprendendo a gostar um pouco mais. Mas não que na minha folga eu vou ficar maluco lá, né? Passando de canal em canal esportivo para assistir. Não gosto tanto assim. É um meio de eu ganhar dinheiro, mas não é algo que eu pare para assistir a todo momento. Tanto que, se for comparar o meu nível de conhecimento das equipes e dos jogadores com o do Gabigol, eu sou um analfabeto funcional. Não sei quase nada das coisas que o Gabigol sabe. Vocês veem aí nos vídeos que ele fala sobre as equipes e tudo mais. Eu, se eu fosse fazer aquilo ali, ia ficar ridículo. Eu não conheço tanto assim, não gosto tanto assim, mas, lógico, aprendi a curtir mais todo o entorno do futebol além do Grêmio. Curto, sim, assistir os jogos, mas não é assim. A minha paixão estrondosa é o futebol. E a última, o último mito, a última lenda é que é possível ganhar muito dinheiro com pouco. Ah, quando eu tiver uma banca de mil, eu vou começar a fazer ele 500, 700. quando eu tiver uma banca de 5k, eu já vou estar fazendo ali 2k, 1k e meio. Quando eu tiver uma banca de 10k, eu vou estar fazendo 2, 3k por mês. É possível? Nada é impossível no trading. Aliás, esse é até um outro mito, uma outra lenda. Nada é impossível. Ah, quero ganhar dinheiro no mercado de ambas marcam, que não vejo ninguém falando, ninguém trabalha. Tem dinheiro lá? Então é possível ganhar dinheiro. Ah, quero ganhar fazendo com proteção. Não estou vendo ninguém trabalhando com proteção. É possível? Tem dinheiro no mercado? Tem, eu acho que tem uma forma de você ganhar dinheiro assim. Mas voltando aqui do ganhar dinheiro com pouco dinheiro. Qualquer investimento, qualquer investimento que você faça, seja na Bolsa de Valores, seja alugando apartamentos, você precisa ter um capital para ganhar dinheiro. Como é que você vai ganhar 10 mil em aluguel? Digamos, você pretende entrar no ramo imobiliário, você quer fazer uma renda de 10 mil por mês. E você acha o quê? Que você vai chegar lá nessa renda de 10 mil por mês tendo um apartamento de 200 mil? Não vai. Você não vai chegar numa renda de 10 mil por mês no trading aqui tendo uma banca de 10k, 20k, 30k, 40k, 50k. Não vai. Você vai precisar ter uma banca aí boa, uma banca grande, uma banca de talvez 100k, para você fazer uma média de 10% dessa banca ao mês. É possível chegar no 100k? É possível. É possível chegar na receita de 10k talvez até antes de uma banca de 100k? É possível. É possível também, fazer ali 15%, até 20% da banca ao mês é possível ainda. A gente coloca 10 mil num patamar um pouquinho mais aceitado. Mas não pense que você vai faturar alto com uma banca de 2, 3, 4, 5k. Não vai. E se você tentar forçar para ganhar grana alta com uma banca de 5k, provavelmente você vai se expor demais no mercado, você vai estar em situações que não deveria, você vai forçar, você vai forçar a saída, forçar a entrada, enfim, provavelmente você vai fazer besteira, você está mais no rumo do fracasso do que do sucesso. Bom, essas foram então as 5 lendas, 5 mitos do trade esportivo, você tem total liberdade de discordar de todas elas, se quiser, deixa aqui nos comentários, se você discorda de alguma, vamos trocar alguma ideia, de repente a gente pode pegar item por item e discutir um pouco mais, aliás, sobre o primeiro, eu já vou fazer um vídeo agora mesmo, sobre essa questão das estratégias, deixa um like se gostou, compartilha nos grupos de WhatsApp, lembra aí link da Betfair na descrição, link do meu Telegram, do meu Insta também, e a gente se vê no próximo vídeo, um abraço e até mais.